Todas as religiões são pedras preciosas engastadas no fio de ouro da divindade. Samael Aum Veor. Seu like. Mais seu comentário. Mais seu compartilhamento. Mais sua inscrição. Igual nossa enorme gratidão. 17 A mente e a sexualidade. Tudo que se escreveu sobre a mente foram tão somente as preliminares para o estudo sagrado da Rosa Ígnea. Vivekananda foi quem mais claro falou sobre a mente, mas seus ensinamentos são apenas noções preliminares para os sérios estudos do entendimento. A mente está intimamente relacionada com a sexualidade e é impossível estudar a mente sem se estudar o problema sexual. Existem inumeráveis estudantes de ocultismo dedicados ao yoga e aos ensinamentos de Krinamurti, mas, como esses pobres seres fornicam incessantemente, nada conseguem e perdem seu tempo lamentavelmente. É impossível separar a mente da sexualidade. A mente e o sexo estão intimamente ligados. Se nossos discípulos querem converter a mente matéria em mente Cristo, devem encher seu cálice, um cérebro, com o vinho sagrado da luz, um sêmen. É impossível cristificar a mente enquanto continuem fornicando. Há que se praticar a magia sexual intensamente para transformar a mente. Através da magia sexual enchemos nossa mente de átomos transformativos de altíssima voltagem. Eis como preparamos nosso corpo mental para o avento do fogo. Quando a serpente ígnea do corpo mental converteu a mente matéria, nos libertamos dos quatro corpos do pecado. Porém, os nossos discípulos solteiros podem chegar a grandes realizações com a terrível força do sacrifício. A abstenção sexual é um tremendo sacrifício. Francisco de Assis cristificou-se totalmente através da força do sacrifício. Asterisco. Os solteiros concentrarão sua vontade e sua imaginação, unidas em vibrante harmonia, sobre as glândulas sexuais e farão subir sua força sexual desde as glândulas sexuais até o cérebro, seguindo o curso da coluna espinhal. Depois, levarão a energia sexual até o entrisenho, o pescoço e o coração, nessa ordem. Durante esta prática, os discípulos cantarão os seguintes mantras, Kandil Bandil RRRRRR. Esses mantras são vocalizados assim, K-A-M em voz alta e D-I-L em voz baixa. B-A-M em voz alta e D-I-L em voz baixa. A letra R pronúncia-se de forma alongada e aguda, como que imitando o som produzido pelos guizos da serpente cascavel. Esses são os mantras mais poderosos que se conhecem em todo o mundo para o despertar da Kundalini. Aqueles discípulos que, por circunstâncias alheias à sua vontade, não possam praticar a magia sexual com suas esposas sacerdotisas, devem jurar castidade eterna e não voltar a tocar em mulher por toda a eternidade, asterisco. Nossas discípulas solteiras farão as mesmas práticas de transmutação sexual que demos para nossos discípulos solteiros. As discípulas casadas praticarão magia sexual com seus maridos. Quando, por circunstâncias alheias às suas vontades, não puderem praticar a magia sexual com seus maridos, se absterão totalmente para despertarem sua Kundalini com a força do sacrifício e praticarão a chave de transmutação dada para solteiros, asterisco. Toda chama necessita de combustível para arder. A sagrada chama do nosso candelabro também tem seu combustível, o qual é o nosso azeite de ouro, nosso sêmen cristônico. O homem que gasta esse azeite sagrado não pode acender seu candelabro. E tornou o anjo que falava comigo e despertou-me como um homem que é despertado de seu sono. E disse-me, Que vez? E respondi, Olhei e eis aqui um candelabro todo de ouro com seu copo sobre sua cabeça e suas sete lâmpadas em cima do candelabro, e sete canais para as lâmpadas em cima dele. E sobre ele duas olivas, uma à direita do copo e outra à esquerda. Versículos 1 a 3 do capítulo 4 Zacarias Falei mais e disse-lhe, Que significam essas duas olivas à direita e à esquerda do candelabro? Falei de novo ainda e disse-lhe, Que significam os ramos de oliva que por meio de dois tubos vertem de si azeite como ouro? E, respondendo-me, disse, Não sabes o que é isto? E disse, Senhor meu, não. E ele disse, Estes dois fios de azeite são os que estão diante do Senhor de toda a terra. Versículos 11 a 14 do capítulo 4 Zacarias Esses dois fios de azeite que estão diante do Deus da terra são os nossos cordões ganglionares que se enroscam em nossa medula espinhal e pelos quais devemos fazer subir a energia seminal até o cérebro. Que o Santo Graal seja conosco! Que nosso cálice se encha do sangue do Cordeiro! Assim é como a nossa mente se cristifica. Impossível cristificar a mente sem o fogo. Agora, nossos discípulos compreenderão por que se pôs sobre a cabeça do crucificado a palavra Henri. Henri significa, Ignis Natura Renovatura Integram. O fogo Renova incessantemente a natureza. O conceito de Descartes, penso, logo existo, é completamente falso porque o verdadeiro homem é o íntimo e o íntimo não pensa porque sabe. Quem pensa é a mente e não o íntimo. A mente, em seu atual estado de evolução, é o animal que levamos dentro. O íntimo não precisa pensar porque ele é onisciente. Nosso íntimo é sim, sim, sim. A sabedoria do íntimo é sim, sim, sim. O amor do íntimo é sim, sim, sim. Quando dizemos, tenho fome, tenho sede, etc., estamos afirmando algo absurdo porque o íntimo não tem fome nem sede, quem tem fome e sede é o corpo físico. O correto é dizer, meu corpo tem fome, meu corpo tem sede, etc. A mesma coisa acontece com a mente. Quando dizemos, tenho uma força mental, tenho uma força mental poderosa, tenho tal conflito, tenho tal sofrimento, me ocorrem tais pensamentos, etc. Estamos afirmando erros gravíssimos porque essas coisas são da mente e não do íntimo. O íntimo deve açoitar a mente com o terrível látego da vontade. O homem que se identifica com a mente cai no abismo. A mente é o burro no qual devemos montar para entrar na Jerusalém Celestial. Devemos mandar na mente assim, mente, retira de mim esse problema, mente, retira de mim tal conflito, mente, retira de mim tal desejo, etc. Não os admito, sou teu senhor e tu és minha escrava até a consumação dos séculos. Ai do homem que se identifica com a mente porque perde o íntimo e vai parar no abismo. Aqueles que dizem que tudo é mente cometem um erro gravíssimo porque a mente é tão somente um instrumento do íntimo. Todas essa obras que tendam a identificar o homem com a mente são legítima magia negra porque o homem verdadeiro não é mente. Não devemos esquecer que os demônios mais perigosos e sutis que existem no universo residem no plano mental. O íntimo fala a mente assim, não digas que teus olhos são teus olhos porque eu vejo através deles. Não digas que teus ouvidos são teus ouvidos. Porque eu ouço através deles. Não digas que tua boca é tua boca porque eu falo através dela. Teus olhos são meus olhos, teus ouvidos são meus ouvidos e tua boca, a minha boca. Assim falo íntimo a mente. Nos mundos internos, podemos nos lançar fora do corpo mental para conversar frente a frente com ele, como se ele fosse uma pessoa estranha. Então, compreendemos a fundo que a mente é um sujeito estranho que devemos aprender a acomodar com o látego terrível da vontade. Necessita-se da mais perfeita castidade para se poder cristificar o corpo mental. A guarida do desejo está na mente. As pessoas que se sintam incapazes de acabar com a fornicação devem falar à mente assim, mente, retira de mim esse pensamento sexual, retira de mim esse desejo carnal, tu és minha escrava e eu sou o teu senhor. Então, o horrível lobo da paixão carnal sairá de sua guarida da mente e tais pessoas adquirirão perfeita castidade. O burro mental deve ser açoitado com o terrível látego da vontade. Impossível separar a mente da sexualidade. A mente e o sexo estão intimamente relacionados. Se nossos discípulos querem converter a mente matéria em mente Cristo, devem encher seu cálice com o vinho sagrado da luz. Quando a mente se cristifica totalmente converte-se em um veículo esplêndido e maravilhoso, com o qual podemos estudar todos os segredos desta rosa ígnea do universo. A mente Cristo é o mais precioso instrumento do alhar.